A predileção da família Bolsonaro pelo colchão como o melhor mecanismo para guardar dinheiro é inquietante. Dinheiro vivo, numa movimentação tão volumosa, 3 milhões de reais, isto é sinônimo de delinquência. Ninguém movimenta tanto dinheiro vivo impunemente, só na política. Porque a política brasileira, na política brasileira, tornou-se trivial o exercício de assassinar provas. Então é muito curioso o modo como os Bolsonaro tentam explicar o que é inexplicável. Eles dizem, ah, isto já foi arquivado, essa denúncia não existe mais. Mas em nenhum momento, em nenhum momento, desde que o escândalo da rachadinha ganhou as manchetes, no final de 2018, o Flávio Bolsonaro deu uma explicação decente. Nesse intervalo, nós já temos até a confissão do Queiroz. O Queiroz, que é o operador financeiro das rachadinhas da família Bolsonaro, ele já confessou, está lá nos autos. Ele fez um depoimento escrito, no qual ele confessa que ele mordia pedaços do salário dos assessores do gabinete do Flávio Bolsonaro. E aí ele deu uma desculpa esfarrapada, que esse dinheiro era utilizado para pagar, remunerar cabos eleitorais, pessoas que trabalhavam para as campanhas do Flávio Bolsonaro no interior do Rio de Janeiro. Mas não apresenta recibo, não apresenta nenhuma evidência de que esse dinheiro serviu para esse tipo de despesa. E, do outro lado, reuniram-se diversas provas de que o dinheiro serviu para comprar imóveis, serviu para pagar despesas domésticas do senador, parte desse dinheiro passou por uma loja de chocolate que ele tinha, foi lavado ali. Então, as evidências são eloquentes. Aí vem o senador e diz, ah, não, isto já foi arquivado. O processo não foi arquivado, o processo foi congelado por questões processuais, decisões tomadas ora no Superior Tribunal de Justiça, ora no Supremo Tribunal Federal. E eu quero crer, Fabiola, que um dia o judiciário brasileiro vai se envergonhar das decisões que toma. Porque as evidências são tão eloquentes de delinquência que não é possível que esses magistrados dos tribunais superiores não olhem para essas evidências e se perguntem, antes de repousar a cabeça sobre o travesseiro, será que nós estamos agindo corretamente quando travamos investigações, matamos provas em pleno voo e permitimos que políticos continuem desfilando como se nada tivesse sido descoberto sobre eles? É o que acontece com Flávio Bolsonaro, com o próprio presidente Bolsonaro e com outros integrantes da família Bolsonaro. E não é um fenômeno dos Bolsonaro, é um fenômeno que toma conta de toda a política nacional. A política virou, está virando uma nova modalidade de crime organizado. E os tribunais superiores do Brasil contribuem para que isso ocorra.